Programa VIP, oferecimento. O STR ar-condicionado, o clima quem faz é você. Alfa Kids, mais um espaço do Alfa Ville Buffet. Venha viver esta emoção. Eletrofios, se liga, elétrica é com a gente. Complexo Hospitalar São Mateus, há 33 anos cuidando da sua saúde. Fisioterapia Unimed, reabilitar sua saúde. Este é o plano. E vidros duráveis e confiáveis. Varela Vidros. Seja um revendedor varela. Olá, muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao Programa VIP. Hoje, 15 de outubro, dia do professor. Nada mais justo do que bater um papo aqui no estúdio com um professor. Estou recebendo aqui Luiz Antônio Carvalho, ele que é diretor do LAC Concurso e também é professor. Por sinal, um professor virtual, porque a escola LAC Concurso tem o site www.lacconcurso.com.br e tem milhares de alunos por todo o Brasil. Não é isso? Graças a Deus, né? É uma honra estar aqui nesse programa, justamente nessa data, data dia 15 de outubro. É uma data que a gente preza bastante lá no LAC Concurso. Eu sou professor, hoje 100% virtual, mas eu também já fui de sala de aula com muito orgulho, né? Muita satisfação. E eu acredito que a educação, ela está passando por grandes mudanças. E em relação a esse ponto da internet vai só crescer, a tendência, a causa da mobilidade, da facilidade. E vamos falar um pouquinho de professor também, né? Quero deixar aqui registrado, aqui, que eu vou cobrar dos nossos governantes, porque todos os governantes, Eduardo, colocaram pauta prioritária, educação. Pauta prioritária, educação, ensino de tempo integral. Eu acho que esse é o caminho. E, além disso, também, eu sempre falo o seguinte, Eduardo, que educação, escola, professor, se faz com o professor. Então, um dos principais elementos, se não for o principal elemento na escola, é o professor. O professor é o agente de mudança. O professor tem que estar motivado. E essa motivação do professor parte, sim, para uma remuneração mais adequada às suas funções. Isso, na aula virtual, como faz o LAC Concursos, você tem professores de altíssimo nível, de altíssima qualidade, até porque a remuneração dele é muito maior do que se ele estivesse dando na aula presencial. Né, Luiz? Com certeza. Então, quebrou-se aquele tabu de que aula presencial teria mais qualidade do que uma aula virtual? Com certeza. Hoje em dia, se você tiver, fazer uma pesquisa, uma estatística, eu não tenho esses dados em mãos, mas eu posso comparar pelo mercado aqui do Mato Grosso, que eu tenho algumas informações mais precisas. A remuneração, a hora-aula do professor virtualmente, ele chegou a ser até determinadas situações cinco, seis vezes mais. Cinco, seis vezes mais. Do que uma aula presencial. Uma aula presencial. Como diz, o professor é o elemento de mudança, o professor é aquele que faz a diferença. Então, a partir do momento que você tem aí mais esse mercado, que são as escolas virtuais, aí eu posso falar bem da nossa escola, o LAC Concursos, né? A gente valoriza muito o professor, então você consegue selecionar um quadro de excelentes professores para fazer a diferença aí na preparação de concursos públicos em todo o país. Eu recebi, inclusive, aqui no ano passado, um professor que atua na tua escola, no LAC Concursos, que é juiz de direito em nossa capital, é o doutor Eduardo, né? E ele contou a trajetória toda dele de concurseiro. Diz que vida de concurseiro não é fácil. Agora, quando ele faz pelo método do LAC Concurso, facilita a vida? Com certeza, né? O aluno hoje, que vai, o aluno ou qualquer cidadão, fala assim, eu quero ser servidor público. É uma escolha, é uma decisão. Antes de falar um pouquinho do método do LAC, se permite aqui, eu queria falar do mercado. Sou concurseiro profissional, estou há 15 anos no mercado, como professor de escola presencial, virtual, agora dono de escola, como aluno, porque aprovado em vários concursos, eu percebo o seguinte, cada ano que passa, a quantidade de vagas está diminuindo. Então, você aí que quer ser servidor público, quer fazer um planejamento, rapaz, tem que começar agora uma preparação, porque com essa diminuição de vagas, está ficando altamente competitivo, está ficando de altíssimo nível, e cada dia que passa, essa tendência é aumentar. Então, você tem que ter estratégias para superar essa concorrência esmagadora que está tendo. Então, existe uma balança nesse mercado. As vagas estão diminuindo e o número de pessoas querendo fazer concurso público, se tornaram um servidor público, estão aumentando. Estão aumentando, né? Então, as chances vão cada vez diminuindo mais. Exatamente. Só os melhores sobreviverão. Só os melhores. Eu gosto muito do esporte e tem algumas coisas do esporte que é muito semelhante à vida de concurseiro. O concurseiro hoje, para ser aprovado em qualquer concurso, ele tem que estar em altíssimo nível e tem que treinar. Tem que ter alto desempenho. Alto desempenho. E como é que você faz o alto desempenho? Alto desempenho você faz treinando, estudando todos os dias, no caso do concurseiro. Ano passado eu estive aqui, tive a oportunidade, exatamente no dia 15 de outubro do ano passado, nós estávamos conversando sobre a nossa metodologia, o personal coach do regime de metas, lembra? Está funcionando? Está evoluindo? Como é que está isso? Fantástico. Fantástico. Olha, isso é espetacular. O que é o regime de metas? Todo dia a gente impõe um aluno uma meta de todos. E pode ter certeza, se ele cumprir essa meta de todos, lá no dia ele vai estar em altíssimo desempenho. Essa foi a versão 1.0. Na versão 2.0, que nós lançamos no período da Copa, né, que o pessoal estava um pouco aí preocupado com a Copa, a gente trabalhando. A gente agregou o regime de metas e exercícios. Então, ele faz assim, Eduardo, lá no LAC Concursos, o nosso personal coach. Vai assistir uma aula. Antes de assistir a aula, eu convido ele para fazer uma avaliação inicial. Pequeno teste para mensurar o conhecimento já existente. Vamos supor que ele adquiriu, já tinha 20% daquele conhecimento. Assiste a videoaula, segue as orientações pedagógicas. Terminou a aula, a gente libera para ele um mini simulado da aula que ele assistiu, daquele assunto. E aí você sabe o desempenho do aluno. Com isso, nós temos um mapa de batalha dele, do aluno, né, porque a gente encara isso como uma competição. Qual que é o desempenho por aula, por disciplina, o ranking dele em relação aos seus colegas, a nota de corte. Ou seja, o aluno aí tem toda a assessoria para se preparar e se preparar muito bem para qualquer concurso no país. Já que você falou de esporte, vou dar um exemplo aqui, que é um nome mundial, que é o Edson Arantes do Nascimento, o nosso rei Pelé, e o Pelé, ele sempre após os treinos, quando encerrava-se os treinos, todo mundo ia para o Vechar, todo mundo ia para suas casas e tal, o Pelé ficava em campo e treinava muito cabeceio. Então, por isso, ele era um exímio cabeceador. E ele mesmo sempre afirmou nas entrevistas que você quer ser um campeão, você tem que treinar muito. Muito. E detalhe o seguinte, que o Pelé, ele treinava não por obrigação, ele treinava porque virou um hábito. E o nosso método é isso. Garanto para você, Eduardo, para o nosso telespectador, quem faz o personal coach conosco, a primeira semana ele vai ficar, certo, está difícil, a segunda semana vai ser mais tranquila. Na terceira semana ele começa a gostar, na quarta semana ele vira um fã de carteirinha, porque o estudo que ora era penoso, que era uma obrigação, passou a ser um hábito, um hábito de estudar. Gostei dessa história do hábito. Fazer um intervalo rapidinho, Luiz, e a gente volta no próximo bloco falando um pouco mais dessa história de se criar um hábito para estudar. Até já. Vamos lá! Vamos viver um momento inesquecível Todos ligados Jogue suas mãos no ar Vamos viver um momento Todo mundo sai do chão Todo mundo sai do chão Vamos viver um momento inesquecível Muito bem, estamos de volta com o programa VIP, hoje recebendo aqui no estúdio o professor Luiz Antônio Carvalho, ele que além de lecionar, também dirige o LAC Concursos. Professor, você estava falando no bloco anterior sobre o método que vocês têm no LAC Concursos de criar o hábito de estudar. Na primeira semana a pessoa dá uma estranhada e tal, eu já ouvi dizer que quando você faz algo repetitivamente por 21 dias, aquilo torna-se um hábito. É mais ou menos isso? Bateu, como eu falei, primeira semana, o aluno fica meio reticente, meio na obrigação, na segunda semana, mas tranquilo, na terceira semana se transforma em um hábito. Eu sempre digo, gente, olha, vou ser bem sincero, vou no cinema, é mais atrativo que o rapaz, que a pessoa estudar. Ah, quem mora no litoral, vou à praia, vou ao shopping, né? Vou ao teatro. Vou ao teatro, né? Ou seja, o entretenimento. Vou namorar. É, namorar, né? Melhorou. Só que o que acontece? Quando o aluno, ele toma decisão, ele quer ser servidor público, quer prestar um concurso, ele tem que colocar na... Eu tenho que ficar em alto desempenho. E como é que você fica em alto desempenho? Estudando. Não tem alternativas. Inclusive, Eduardo, eu vi até um vídeo no YouTube, rapaz, que o cara vendendo um curso que não precisa estudar. Isso não existe. Não. Não existe, né? Não existe recompensa sem esforço. Sem esforço. Não. E para ele ficar em alto desempenho, tem que ter professor de altíssimo nível. Tem que ter cobrança. Cobrança. Então, o que acontece? Metas, né? Metas, o nosso método, ele é um dos pontos que se transforma em um método altamente vencedor, é o seguinte, a meta. Ele cumpriu uma meta, ele fica feliz. Eu recebi e-mail de madrugada, professor, consegui terminar a meta do dia hoje, tá certo? Amanhã eu quero ultrapassar a minha meta. Quer dizer, então, esse sentimento, ele vai ficando viciado. Aí tem o exercício. Quando o aluno acerta 100%, ele recebe uma bonificação. Nós criamos lá no site um sistema de fidelização chamado LACS. Então, ele recebe uma bonificação, ele recebe um LACS, ele é medalha de ouro. Ou seja, você vai dando motivos para ele se interter. Depois da terceira semana, ele fica, já adquiriu o hábito, fica tudo mais fácil. Aí, com certeza, ele vai seguir os passos aí de um vencedor como o Pelé. Quanto tempo um aluno que deseja prestar um concurso público e passar entre os primeiros, tem que estudar quantas horas por dia? Olha só, o nosso método, ele parte do seguinte pressuposto. Ele tem que se organizar primeiro. O que é o senhor organizar primeiro? Primeiro, eu sempre falo, tem que fazer uma reunião de família. Chamar a patroa, chamar o maridão, chamar os filhos, a sogra, os sogros, vizinhos. Todo mundo fala assim, eu tomei uma decisão de fazer o concurso público, quero me preparar e vou precisar da ajuda de vocês. Ter essa reunião familiar é muito importante. Fazer com que a própria família o cobre e lhe apoie. E apoie. O apoio é fundamental. Segundo, ele tem que se organizar ao seu tempo. Como a nossa escola é 100% virtual, que é uma espetacular vantagem, né? Eu sempre, ele começa de duas a três horas por dia, de segunda a sexta. Duas a três por dia? Por dia. Isso pode ser uma hora de madrugada, uma hora na hora do almoço, que é o nosso maior pico, é o horário do almoço. A galera deve estar em um horário de almoço, né? Tem duas horas de almoço, almoça em uma hora, uma hora estuda. Estuda, tem que almoçar em 15 minutos, né? Enfim, três horas. Sábado é o dia mais puxado. Sábado, oito horas. Mas é oito horas de relógio e nosso sistema controla. Oito horas. Oito horas. Sabadão, né? Domingo é o dia da revisão, mais light, dos exercícios, quatro horas. Sabe que você falando isso, você está até espantando algumas pessoas a entrarem no site e estudarem lá. Oito horas estudando, sábado, estou fora. Não tem muita gente assim? Olha, o que acontece? Quando ele começa na segunda-feira, chega na sexta-feira, já não está tão penoso como foi na segunda-feira. É aquela história do hábito. Criou o hábito. E tem que ser sincero, Eduardo. Para ficar em alto nível, menos que isso, ele vai demorar muito, mais muito tempo. E como você disse, a oferta de empregos públicos está diminuindo. E o número de pessoas querendo uma carreira pública está aumentando. Está aumentando. O tempo é precioso. É precioso. Ele vai ter que se organizar. Mas eu garanto, Eduardo, que quem já fez conosco, nós temos aí vários indicadores já nacionais em relação a isso. Ele fica fã de carteirinha. Ele fica fã de carteirinha. Ele quer fazer mais um curso. Ele passa um concurso. Ele quer fazer outro. Ele fica viciado em estudar. Qual é a política de preços do LAC Concursos? Interessante pergunta, Eduardo. A nossa escola pratica preços populares. Eu tenho a plena consciência que o valor agregado dos nossos cursos, vídeo-aulas superinteressantes, melhores professores do país, não só aqui do estado do Mato Grosso, metodologia, personal coaching, vale muito mais do preço que nós cobramos. Mas, por uma questão de princípios, de estratégia, cinco anos atrás, quando nós montamos o LAC Concursos, nós resolvemos praticar preços populares. Então, isso aí é a nossa faixa de mercado. Por exemplo, nossos cursos hoje, o nosso ticket médio, ele é R$ 25,00 por mês. Menos que R$ 1,00 por dia, dez parcelas de R$ 25,00, você faz aí um curso completasso do LAC Concursos. Que maravilha. Tudo isso através do site? Pode pagar em boleto, cartão de crédito? Cartão, boleto, depósito bancário, todas as opções de pagamento. Bom, aproveitar e parabenizar todos os professores, tanto do ensino privado, quanto do ensino público do estado de Mato Grosso, porque sem professor, esse país não vai para frente. Sem educação, nós não somos nada, né, Luiz? Obrigado pela tua presença aqui. Valeu, eu te agradeço a oportunidade. Um grande abraço para todos, especialmente para os nossos, meus colegas e professores. Para você de casa, obrigado pela audiência e até amanhã. Tchau, tchau. Programa VIP, oferecimento. O STR ar-condicionado, o clima quem faz é você. Alfa Kids, mais um espaço do Alfa Ville Buffet. Venha viver esta emoção. Eletrofios, se liga, elétrica é com a gente. Complexo Hospitalar São Mateus, há 33 anos cuidando da sua saúde. Fisioterapia Unimed, reabilitar sua saúde, este é o plano. E vidros duráveis e confiáveis. Varela Vidros, seja um revendedor Varela.